Filhas de Gugu Liberato conseguem mesada na justiça após briga pela herança do apresentador, que está avaliada em um bilhão de reais. As herdeiras de Gugu Liberato conseguiram na justiça e vão receber um aumento na mesada. Segundo informações, cada uma das gêmeas Sofia e Marina passarão a receber 10 mil dólares durante os próximos 12 meses. O valor é referente às despesas básicas das meninas, como o pagamento de...